Música Nós, Alvado do Sul, estamos tendo um grande avanço. Como eu disse no meu discurso, nós estamos na décima formatura, iniciando no mês de março deste ano, já em 2018, e terminando agora no início de abril. Tivemos seis formaturas de cabos, duas de sargento, um de curso superior de polícia, e essas agora de curso de perfeição de oficiais, que habilita o nosso capitão a ser promovido a major na corporação, cumprir os demais requisitos. Também esse avanço é muito importante para nós. Também a tristeza da morte do nosso sargento, dependendo da operação de fronteira, a gente que trabalhou lá no início da criação, quando era a GOF e ainda o grupo de operações de fronteira, no acidente que estava em não ocorrência, então para nós também é uma grande perda, assim como também do coronel D, que hoje é nome da turma, é uma grande perda para a nossa corporação. Eu quero desejar a essas famílias os meus sentimentos, que a Polícia Militar agradece muito os grandes trabalhos que eles prestaram para a corporação e para a segurança pública, tanto do Mato Grosso do Sul para o Brasil. Como diz o nosso governador, Reinaldo Azambuja, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso presta um serviço para as cidades do Mato Grosso do Sul, também como para o Brasil e para o mundo, que essas drogas que são retiradas de circulação, tanto a maconha, a cocaína como outras, com certeza não ficariam todos aqui no Mato Grosso do Sul, iriam para outros estados e até para fora do Brasil. Então a gente presta esse grande trabalho a esses policiais da corporação de forma geral, tanto com o Espital, como com o Debate de Segurança Pública. É um serviço relevante, e isso também o nosso governador diz, números nossos são muito bons, positivos, na segurança pública. Quero mais uma vez parabenizar os formandos, parabenizar as mulheres que estão ascendendo, hoje o primeiro e o segundo colocado é uma mulher, como também foi o curso superior de polícia. Também é um trabalho muito importante que elas prestam e também com certeza estudaram muito para que pudesse ter essas colocações. Parabéns, formandos, parabéns, familiares. Obrigado, seu governador de estado e seu secretário de justiça do Coração Pública.